Se você, familiar de uma criança ou um adolescente cujos pais faleceram, deseja exercer os seus cuidados e regulamentar isso, o que fazer? O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil prevêem a possibilidade de propor ação para a tutela de crianças e adolescentes cujos pais tenham falecido. A tutela é uma forma de colocação de crianças e adolescentes em família substituta que é mais ampla do que a guarda, abrangendo o cuidado, a educação, saúde, alimentos, representação, administração de bens e os demais deveres que normalmente caberiam aos pais. De acordo com a lei, tem preferência com o tutor os ascendentes, por exemplo, os avós, e depois deles os colaterais, como irmãos e tios, sempre observando o melhor interesse da criança ou adolescente a ser tutelado. A tutela termina quando o tutelado atinge 18 anos de idade ou antes disso, no caso de adoção da criança ou adolescente. Se você quer saber mais a respeito, procure a defensoria pública mais próxima da sua residência.